O Ministério da Saúde começou a aplicar nesta segunda-feira, em todo o país, a vacina bivalente contra a Covid-19. Segundo a pasta, o imunizante melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron. E possui perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes. Inicialmente, a vacina será aplicada somente nos grupos de risco. Conforme divisão anunciada pelo Ministério, a imunização será feita na fase 1 em pessoas acima de 70 anos de idade, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombas. Na fase 2, pessoas com a idade entre 60 anos e 69 anos de idade. Na fase 3, gestantes e puérperas. Na fase 4, profissionais de saúde. No Brasil, duas vacinas bivalentes, ambas produzidas pelo laboratório Pfizer, receberam autorização da Anvisa para o uso emergencial. Elas são indicadas como dose única de reforço para crianças e adultos. Após dois meses da conclusão do esquema vacinal primário, ou como última dose de reforço. O Ministério reforça que as vacinas monovalentes contra a Covid-19 seguem disponíveis em unidades básicas de saúde para a população em geral e são classificadas como altamente eficazes contra a doença. Garantindo o grau elevado de imunidade, evitando casos leves, graves e óbitos pela doença. Segundo Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a aplicação da vacina bivalente não significa que as vacinas monovalentes não continuam protegendo. Mesmo para a variante Omicron, as vacinas monovalentes ainda oferecem proteção. No entanto, o diretor ressalva que com a vacina desenhada especificamente para a variante circulante, é possível ter uma resposta ainda melhor. Isso porque as vacinas são desenvolvidas a partir das características da variante predominante no momento em que são criadas.